É, o tão esperado rework do Hanzo finalmente chegou no Overwatch, junto com mudanças significativas em Lúcio e alguns nerfs em alguns heróis. E agora é a hora de você conferir todas essas novidades aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e bora então ver as novidades dessa última atualização do Overwatch. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Olha só, vai começar a Copa do Mundo de Overwatch em breve e a Blizzard já está selecionando tanto um técnico quanto um líder de comunidade. O legal é que o líder de comunidade vai ser votado, é por votação pública. E é claro que a Central quer participar fazendo uma cobertura que você já conhece com a nossa qualidade. Pra isso nós estamos nos candidatando pro cargo de líder de comunidade pra poder fazer uma cobertura completa e chamar o máximo de fãs de Overwatch pra participar dessa Copa do Mundo representando o Brasil. Portanto, eu peço que vocês cliquem no link na descrição, o primeiro link na descrição desse vídeo e votem na gente pra gente poder representar o Brasil na Copa do Mundo de Overwatch e trazer o máximo de fãs pro nosso lado, beleza? Enfim, com esse recado rápido dado, vamos então para as novidades dessa atualização. Então foi ontem, no dia 3 de maio, que tivemos uma nova atualização chegando no Overwatch e trazendo severas mudanças. Agora a gente vai falar das mudanças principais que são, é claro, nos heróis. Primeiramente, tivemos uma mudança em Brigitta. O seu empurrão do seu escudo foi reduzido de um ângulo em cone de 90 para 60 graus. De acordo com os desenvolvedores, eles estavam dizendo que o empurrão da Brigitta, às vezes, parecia meio OP, porque ele podia estar batendo em alguns jogadores que nem estavam perto de onde ela estava mirando, ou ainda, enquanto ela estava em uma luta, ela poderia acabar acertando o inimigo que ela não estava mirando originalmente. Então, essa redução de cone da área de efeito do empurrão do escudo vai deixá-la mais precisa e acaba sendo uma melhoria para o personagem, beleza? Fora isso, tivemos também um nerf chegando em Genji. O seu deflect teve uma hitbox reduzida. Basicamente, hitbox é a região em que o deflect é funcional e, de acordo com os desenvolvedores, o hitbox estava tão grande que até projéteis que nem estavam passando muito perto do Genji estavam sendo jogados para fora de volta. Então, isso vai, com certeza, melhorar a gameplay de quem está jogando contra o Genji e os Genji agora vão ter que ser mais precisos em relação aos projéteis para poder jogar contra eles, beleza? Falando em timadas, tivemos o tão esperado rework no Hanzo. O seu arco da tempestade sofreu uma mudança e, olha só, agora a velocidade dos seus projéteis foi aumentada de 85 para 100. A sua flecha sônica também sofreu mudanças. O tempo de recarga diminuiu de 20 segundos para 12, entretanto, a duração desse efeito foi diminuída de 10 para um total de 6 segundos. E, por último, a área da qual você vai poder utilizar a Sonic Arrow foi diminuída de 10 para 7 metros. Fora isso, ele tem uma nova habilidade que agora, quando ele pula enquanto estiver no ar, ele vai ter meio que um double jump, só que horizontal. Então, é semelhante ao Genji, só que para uma direção horizontalmente. Fora isso, também agora teremos uma nova habilidade substituindo a Scatter Arrow, que é a Storm Arrow. Agora o Hanzo pode atirar até 6 flechas rapidamente, causando o mesmo dano que ele causa quando segurando as suas flechas com todo o poder. E agora ele vai ter toda essa velocidade para poder causar dano. Os desenvolvedores dissem que essa mudança é para permitir que o Hanzo tenha uma nova opção viável em questão de causar dano. Eles dizem que esse é o foco do Hanzo, causar dano. E essas mudanças vão deixar o personagem mais estável. Especialmente para quem está jogando contra um Hanzo e não vai ter mais aquele pesadelo de jogar contra a Scatter Arrow, que era basicamente o One-Shot Kill. Isso vai deixar ele mais consistente do que nunca e com certeza vai trazer mais dano para a fight. Beleza. Fora isso, tivemos também um Nerf em Junk Rat. O tamanho dos seus projéteis foi diminuído de 0.3 para 0.2. E a velocidade de movimento da sua Suprema diminuiu de 13 para 12. Os desenvolvedores dizem que essa mudança é para deixar o Junk Rat um pouco mais preciso. Quando você estava jogando contra um Junk Rat, às vezes você podia ser acertado por uma granada que nem estava tão perto de você. E agora diminuir o alcance dessa granada com certeza vai deixar o jogo mais balanceado. Fora isso, a sua Suprema vai andar um pouquinho mais devagar e isso vai dar uma chance para você de fugir ou poder counterar a Suprema dele. Beleza. Tivemos também mudanças em Lúcio e olha, com certeza, isso daqui é o que mais vai alterar o personagem. O All Riling agora, esse andar pelas paredes, agora vai ser interrompido cada vez menos em uma única superfície. Em outras palavras, enquanto vocês têm uma parede, agora é mais improvável que algum objetozinho te taque para fora dessa parede. Fora isso, agora você também vai dar a volta em esquinas, sejam externas ou internas. Isso vai mudar bastante a gameplay do Lúcio, porque agora ele não precisa mais saltar da parede para pular na próxima parede para continuar fazendo o All Ride. Agora é tudo constante em um único movimento. Você também agora pode pousar de volta em uma parede após pular fora. Isso vai dar uma oportunidade dele conseguir ir ainda mais longe do que ele já ia anteriormente. Eles também adicionaram o tempo mínimo em que a tecla de pulo deve ser segurada antes que o Lúcio possa, de fato, andar por quinas. Beleza. Fora isso, o seu empurrão agora não consome mais munição e ele pode ser utilizado enquanto o Lúcio está recarregando. Então essas mudanças, com certeza, vão melhorar bastante a questão do Lúcio. Agora o Lúcio vai ser um personagem muito mais fácil de ser jogado. Os novatos vão ter uma facilidade imensa para poder brincar com o personagem, especialmente porque ele ganha uma velocidade de movimento quando está nas paredes. E agora vai ser difícil tirar eles das paredes, justamente na questão que o mapa acabava sendo um desafio para o Lúcio. Agora o mapa vai auxiliar ainda mais o nosso brasileiro. Fora isso, o empurrão dele agora também vai poder estar sendo utilizado de forma mais frequente e, melhor, não precisa de munição. Então, com certeza, mudanças que vão estar melhorando o nosso Luciano. Beleza. Por último, tivemos um nerf em Tracer. Olha só, em toda a história do Overwatch, essa foi a primeira mudança que a Blizzard fez na Britânica. E olha só que sensacional. Foi um nerf na sua Suprema, a Bomba de Pulso. O dano máximo dela diminuiu de 400 para um total de 300. Os desenvolvedores diziam que a Suprema da Tracer estava sendo muito boa para matar tanques. E isso era uma questão de ser fácil acertar esses alvos grandes com uma bomba dessas. Por isso, a redução de dano vai fazer com que a Tracer seja menos poderosa contra tanques e vai fazer ela ser mais letal contra realmente os heróis que ela deve estar focando, que são heróis mais frágeis como suportes ou até mesmo DPSs. Então, são mudanças chegando aí no Overwatch para os heróis. Fora isso, a gente também teve um conserto de bugs, melhorias em heróis e muitos outros bugs que foram consertados. Mas como são muitos, muitos bugs, eu vou deixar para vocês checarem isso, se vocês quiserem, checando lá o patch note do Overwatch, as notas da atualização. E o link também vai estar na descrição desse vídeo para você poder ver por conta própria, porque senão eu vou passar muitos e muitos minutos falando de alguns bugs que foram consertados e que nem são tão relevantes assim. Beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse work do RAM? Vocês já testaram? Lembrando que agora já está no servidor oficial, então é só correr e testar você mesmo para ver se você gostou do novo Ranzo ou não. O que vocês acharam do novo Luciano? Porque para mim, isso é o novo Lúcio. A passiva dele agora vai estar mais forte do que nunca e essas melhorias no seu empurrão com certeza vão deixar o herói mais viável ainda. Então, eu quero saber o que vocês acharam do rework no Ranzo e dessas melhorias do Lúcio. Vocês acharam que o nerf na Tracer for válido? E o nerf no Junk Ratchet? Deixem a sua opinião aí nos comentários e vamos debater. Beleza? Novamente, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Por favor, chequem o link na descrição e dê aquele voto para a central para que a gente possa fazer a cobertura completa da Copa do Mundo de Overwatch. Porque afinal, quem é melhor para liderar a comunidade do Overwatch? Se não o maior canal brasileiro de Overwatch em notícias, não é mesmo? Portanto, eu peço que vocês, por favor, chequem o link na descrição e nos ajudem nessa campanha para a gente poder, quem sabe, estar fazendo a cobertura completa da Copa do Mundo. Beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades, atualizações e notícias em geral do Overwatch, é só ficar de olho aqui na central, se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Fechou? E é claro, para mais no Mundo Gamer, você já sabe o que fazer, é só continuar de olho aqui na central. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e aproveitem os novos reworks que estão chegando. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até mais!